Mais um só, quando eu deito você se levanta Quando eu chego você sai Oh, 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 oh Onde nós dois Não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar Que esses desencontros tem que ir para nós dois Fomos feitos um pro outro E sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre e nunca acabar E aí, Alessandro? Olhe nós dois Olhe nós dois Atenção! Pagar menos é a sua? Aproveite o Sinal Verde Carrefour Tudo mais barato que o Carrefour já faz Leite Longa Vida Bom Leite!